Puro para resgatar dragões, Spyro. Pode ir para a terra dos Pacificadores, se quiser. Está pronto para ir? Sobe aí, Spyro. Está pronto para ir? 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 Oi, Spyro. 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 Está pronto para ir? E fique sempre forte. Está pronto para ir? Está pronto para ir? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Muito bem, Spyro. Continue com o bom trabalho e você cumprirá o seu destino. Destino? Eu só quero tacar fogo. Só frite esses inimigos e colete o tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.